Abertura Toda a gente tem a sua própria potencialidade e está sempre à procura de formas para se tornar talento. Para se tornar talento, não é só preciso persistência e esforço. O essencial é inspiração concebida pela aprendizagem. No IFT, você encontrará a sua chave. O que é um fio que se encontrou? A maneira que tenha sido bem angleoso. O que é um fio que se encontrou da vida? Jesus, por favor. O que é um fio que se encontrou? O que é um fio que se encontrou? Pode ser um fio que se encontrou? Neste ambiente de aprendizagem internacional e diversificado, os alunos podem ter contato com as culturas diferentes, alargando os seus horizontes. Através de estudos, aqui no IFT, serão estimuladas as suas potencialidades. O que é? O que é? Se inscreva. Se inscreva. Queridos alunos, bem-vindos ao IFT Travity Gala Dinner. O mais importante é que, aqui, no IFT, você irá crescer com os seus parceiros, passando com eles a fase mais comemorável da sua vida. Be inspired at IFT. E aí